E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Adão do Carro, a sua loja de som e acessórios automotivos na internet. Hoje a gente está vindo falar para vocês aí sobre o tão conhecido TW20, esse alarme da Tarampis aqui, tá? Que a gente já veio falando do TW20P, que acompanha um controle de presença e um convencional, e o TW20CH, que é um controle de presença e um controle calivete, tá? Para você fazer a adaptação aí na chave do seu veículo. Esse aqui é o TW20 convencional, tá pessoal? Ele faz somente o sistema do alarme, trava-destrava, aciona os alarmes, e também tem o bloqueio através da chave master, né? Que seria o botão de segredo, tá? Onde você vai deixar escondido aí, onde você melhor vai conseguir localizar o motorista proprietário do veículo para fazer o desbloqueio do veículo, né? Ao ligar da partida, ou abrir e fechar a porta com a ignição ligada, tá? A gente vai ver aqui que acompanha a sirene, tá? Para fazer a instalação. Ele vem aqui também a central. Acompanha os sensores, né? De ultrassom. Os dois controles convencionais, tá? Que acende o LED na cor azul aí, como vocês podem ver, tá? Eles são totalmente pretos. E acompanha aqui todos os chicotes para fazer a instalação, junto com a chave master. Aqui acompanha o fusível também, né? Para estar protegendo aí o fio positivo. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. É um alarme muito bom aí que vai estar te atendendo, tá? Se você tem alguma dúvida sobre o produto, você pode escrever abaixo aí para a gente que a gente vai respondendo vocês. Se você quer adquirir o produto e gostou dele, acesse o nosso site amocarro.co.br. Lá você vai poder adquirir o produto e ver todos os nossos portfólios de produto lá, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Mande para o seu amigo lá que tem alguma dúvida que eu tenho certeza que vai ajudar aí, beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.